Ele é morador da Aparecida, nós somos muito amigos, e quando a gente precisa dele, ele está de plano para servir a gente. Qualquer hora que precisar dele, ele socorra a gente. Tudo quanto é que a gente precisar, Israel está no plano. Aí é um junto, nós estamos juntos. Vamos começar um pouquinho, peraí. É, a troca seu nome é o Papel, que é a Rael. Não é a troca seu nome, querido. É, há muitos anos, desde quando ela morava lá em Goiânia, hoje ela se instalava aqui em Aparecida, Goiânia. E Dona Edith, pode falar um pouco do Rael, porque ela me viu crescer, né Dona Edith? É, eu vim crescer sem ir. Eu sem crescer, indo para a escola, junto com meus filhos. Porque uma vez que eu ia junto, quando eu não ia eu buscava, não era? É verdade. Eu ia buscar. Lá no... De esconde-ma lá? Não, lá no... Dão Abel. Dão Abel. Sempre eu ia procurar uma vez nos caras de lá. E nós trabalhávamos de jornaleiro? É, foi jornaleiro muitos anos, mas meus filhos. Graças a Deus, estou aqui com ele, aqui no Morador, aqui na Aparecida. Eu acompanho toda a vida. É o Rael, amigo fiel. É, e quanto vida eu tiver, eu junto com ele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.